Olá pessoal, aqui é Adilson Christian. Na data de hoje, 10 de maio de 2022, muitas pessoas fazem aniversário e eu quero aqui deixar para todos vocês os meus votos de felicitações. Mas eu gostaria de falar de uma pessoa simples, humilde, carismática, prestativa. Seu objetivo de vida é ajudar o próximo. Ele é filho do Sr. Dernival Alves Souza e de Dona Maria Silva Souza. Nasceu no dia 10 de maio de 1982 na fazenda Vazia do Morro, município de Mairi. Cresceu na fazenda Piaba do saudoso João Soares. Ele tem dois irmãos, Aline e Erivanho. Filho de agricultores, ajudava seus pais nas lavouras. Estudou na escola José Amâncio e no colégio Cinescista. Sempre estudioso, educado com as pessoas, ele se tornou um professor de informática por muitos anos, dando aulas em muitas cidades da Bahia. Daí surgiu o apelido Zé do Computador. Você já sabe de quem eu estou falando, né? É isso mesmo. Um ser humano especial, apresentador do Jornal da Noite na TV Montalegre, em Mairi, Estado da Bahia. José Milton tem alegrado as noites com suas dancinhas, com suas carismas, com sua simplicidade, ajudando a descobrir talentos regionais e mostrando a riqueza da região. Fazendo campanha, ajudando as famílias carentes, distribuindo cestas básicas e construindo casas na campanha do bem. Casa do Joelson, Conzinha da Nina, Dona Isauri, reforma de várias casas, distribuindo eletrodomésticos, mostrando em seus vídeos as pessoas, os seus talentos, as suas curiosidades. Sempre com humor e, principalmente, respeitando as pessoas, dando oportunidade para todos. Para você, José Milton, desejo muita saúde e felicidade. Que Deus continue te abençoando. E valeu, turma, que acessa a rede. Um forte abraço e até o próximo vídeo.